Segundo assunto, eu não sei se tá certo o que tá escrito aqui, mas eu vou ler exatamente como tá escrito. França promete incomodar os não vacinados contra a Covid-19. O que é incomodar? O cara fica cutucando. Oh, oh, oh. Yes? Jamarri? Jamarri? Não deixa o cara dormir, né? Fica fazendo barulho do lado de fora. O que é incomodar os não vacinados, Killing? Então, Megali, o presidente Emmanuel Macron deu uma entrevista pra imprensa francesa e ele usou uma gíria que se fosse traduzir, não sei se pode falar, mas seria imputecer. Imputecer, deixar o pessoal revoltado. Então, porque o Macron falou que quer proibir que pessoas que não se vacinem frequentem diversos espaços públicos, cafés, restaurantes, bares, cinemas, porque lá você precisa do passaporte da vacina pra frequentar diversos estabelecimentos. Mas você consegue esse passaporte verde se estiver completamente vacinado ou se testar negativo pra Covid. Só que agora ele quer tirar esse teste negativo. Só pessoas completamente vacinadas ou pessoas que, por razões médicas comprovadas, não podem tomar a vacina e aí podem frequentar esses estabelecimentos. Só que a linguagem que ele usou nessa entrevista não caiu muito bem. Inclusive, o parlamento que tá pra votar essa proposta de Emmanuel Macron suspendeu a sessão falando, olha, um presidente não pode usar esse palavreado. Enfim, mais uma questão política na França. Lembrando que esse ano é ano de eleição. Ontem o país bateu outro recorde, mais de 270 mil novos contaminados. Cerca de 74% da população francesa está completamente imunizada. Lá eles estão vacinando crianças a partir de cinco anos. Mas é claro que esse tsunami da variante Ômicron coloca pressão sobre hospitais. Inclusive, ontem, aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que 90% das pessoas que estão em UTIs por aqui não tomaram a dose de reforço. Lembrando que pra Ômicron é fundamental você tomar essa terceira dose. Então, existe esse embate lá na França. Essa bola dividida em ano de eleição. Música, Ellen. O que eu conheço e acho muito bom, mas eu não vou saber dizer o nome da banda não. The Kings. The Kings. E eu só peguei essa música pra dar uma dica de filme que eu lembrei agora. O que eu esqueci dessa? É, The Kings. E é a trilha do filme O Clã, que é um filme argentino muito bom, baseado numa história real de uma família que tinha um patriarca meio psicopata e ele organizava sequestros na época da ditadura militar na Argentina. E ele era tão psicopata que ele envolveu os filhos todos na criminalidade, ele envolvia a família na criminalidade. Enfim, é um filme bem atual, se a gente for olhar assim. É muito, muito bom, vale a pena. Então, eu aproveitei a trilha sonora pra recomendar. O Killing, o Kings era uma banda da época dos Beatles, o The Who, que na época era uma banda, ela era até mais avançada que os Beatles, porque enquanto os Beatles estavam fazendo She Loves You Yeah, 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 eles já estavam com um som muito mais, como é que eu vou dizer, sofisticado. Sobe o som, Ellen. Mas os Kings não conseguiram fazer a ponte entre Inglaterra e Estados Unidos, que é fundamental pra você virar um sucesso global. E por que, Ellen? Por quê? Porque o vocalista, que é o Ray Davis, que é um tremendo do maluco, se envolveu em Londres numa briga de bar. Tinha um cara lá falando mal da Inglaterra e coisa e tal, falando um monte de groselha, um americano, ele foi lá e arrebentou a cara do cara. Até aí tudo bem, briga de bar. O problema é que esse cara era o presidente de uma das principais gravadoras americanas e diretor executivo do Sindicato dos Músicos dos Estados Unidos. Então, o cara voltou pros Estados Unidos e falou, se alguém tocar esses caras aqui em qualquer rádio, se alguém gravar aqui, se alguém fizer qualquer esforço pra esses caras entrarem aqui, vai se ver comigo. E aí os Kinks ficaram lá na Inglaterra, cada vez mais ingleses, cada vez mais confinados ali à ilha e não viraram um sucesso global, mas era uma bandaça. São ótimos, eu gosto muito. Tá vendo, Killing? Pense muito bem em quem você vai socar aí numa briga de bar, viu? Você pode gerar consequências gravíssimas. Uma pessoa gentil que nem o Killing. O Killing sequer eleva o tom de voz, tenho certeza. Mais ou menos, mais ou menos, não, mas eu tomo cuidado, pode deixar que eu tomo cuidado. Essa história eu vou dar o crédito, eu ouvi contando o André Barsinski num podcast. Valeu, Killing, um beijo pra você, até amanhã. Valeu, super beijo, até amanhã.